Meu cachorro, meu amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre, abre o ar Ele abana seu rabinho quando lade sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miao, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Amo os meus animaizinhos Amilha e seus bichinhos Me enchem de carinho Giramilha e seus bichinhos Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Olá, Mili amigo Venha conhecer a TV Gira Mili 24 horas por dia, sem intervalos Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Diversão garantida é com a Gira Mili Mili, Mili beijos pra você O sol já saiu É hora de acordar Estique os bracinhos Vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos Tique, tique, tchá Ligue a perneirinha Vamos o rosto lavar Agora tá limpinho Enxuga, enxuga, enxuga Será que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, Gira Mili, pra mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha Hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos De aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço Do arroz e do feijão Quero comer legumes Verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte Pra brincar de montão É hora de ir pra casa Hora de descansar O sol já tá cansado Hora da lua chegar É o fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho Vamos nos limpar Lavar essa sujeira E o pijama colocar Pega os tabunetinhos Esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou Está na hora do papar Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma historinha E os olhinhos vão fechar A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Por bolechinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau, pau Por bolechinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau, pau A Gira Mini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau, pau Mamãe e papai Assistindo Gira Mini Os seus filhos Aprendem nomes Frutas Verduras Legumes E muito mais Educação e diversão É com a Gira Mini 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 Beijos Pra você Olá Mini Amigos Vamos juntos Aprender o ABC Então embarque no trem E venha viajar Pela Transiberiana E Transmongoliana Mini Mini Beijos A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K Ele é M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K Ele é M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá Então vamos lá Todos agora A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K Ele é M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei os meus ABCs Nessa vez você cantar com mim A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei os meus ABCs Nessa vez você cantar com mim Agora eu sei os meus ABCs Nessa vez você cantar com mim Nessa vez você cantar com mim Next time won't you sing with me Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini E bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mini Você dança muito mais Olha só A mini vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro para trás E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mini Você dança muito mais Olha só A mini vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro para trás Pra cima e pro baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mini Você dança muito mais Olha só A mini vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Inscreva-se em nosso canal Mini, mini beijos pra você Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra vela e faz o pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra vela e faz o pedido É Pique, é Pique, é Pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora Parabéns 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 Sinto só eu e você Amigos para sempre vamos ser Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Congira-me, ele vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo é ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a giramile Juntos caminhar Vamos perceber Como eu vou sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser Mamãe e papai Assistindo giramile os seus filhos aprendem Conteúdos bilíngue Formação de palavras Separações silábicas Singular Plural Animais Objetos Português Inglês E muito mais Mili, mili beijos pra você A barata diz que tem Sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha 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 Ho 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 Ela tem é uma só Ha 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 Ho 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 Ela tem é uma só A barata diz que tem Um sapato de fivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela Ha 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 Ho 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 O sapato é da mãe dela Ha 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 Ho 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 O sapato é da mãe dela A barata diz que tem Um anel de formatura É mentira da barata Ela tem a cascadura Ha 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 Ho 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 Ela tem a cascadura Ha 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 Ho 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 Ela tem a cascadura Guitarra! A barata diz que tem Sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha 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 Ho 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 Ela tem é uma só Ha 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 Ho 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 Ela tem é uma só A barata diz que tem Um sapato de veludo É mentira da barata Ela tem um pé peludo Ha 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 Ho 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 Ela tem um pé peludo Ha 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 Ho 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 Ela tem um pé peludo A barata diz que tem Um carrinho bem bonito É mentira da barata Ela tem um tico-tico Ha 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 Ho 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 Ela tem um tico-tico Ha 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 Ho 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 Ela tem um tico-tico Hummm Que chulé hein sapo Vamos lavar esse pé Ha 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 O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé Assim tá muito fácil Vamos cantar colocando as vogais A, E e O Sim Então vamos la A sapo não lava o pé A sapo não lava o pé Não lava porque não quer A lá mara lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé Esti bem Esti bem e não lava o pé Não lava o pé porque não quer E ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Musco chulú Muito bem Mamãe e papai Assistindo Giramile Os seus filhos aprendem Conteúdos bilimine Formação de palavras Separações silábicas Singular Plural Animais Objetos Português Inglês E muito mais Mili Mili Beijos pra você Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Palma, 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 pé, 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 pé Roda, 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 caranguejo, vestia Palma, 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 pé, 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 pé Roda, 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 caranguejo, vestia Palma, 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 pé, 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 pé Roda, 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 caranguejo, vestia Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, vestia Caranguejo não é peixe Caranguejo, vestia Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora, palma, 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 pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Caranguejo não é peixe, caranguejo o peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo o peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo o peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo peixe é! Morada, roda, roda, caranguejo peixe é! A CIDADE NO BRASIL